O presidente da Câmara, Arthur Lira, saiu em defesa do sistema eleitoral brasileiro. A declaração foi dada nove dias depois dos ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores em Brasília. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora e internas no Brasil de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras das autoridades no Brasil. Não farão isso com a Câmara dos Deputados enquanto eu for presidente.